Muito boa tarde a todos, em nome da ECT dou-vos-vindas a todos os elementos e a todos os participantes neste webinar. Iremos falar sobre prevenção e tratamento da infecção na ferida, sobretudo com a utilização da tecnologia SORVAC. O meu nome é Miguel Cunha, sou enfermeiro, trabalho numa equipa de 5 enfermeiros da ECT e temos para nos ajudar neste tema dois palestrantes que irão partilhar a sua experiência sobre a utilização desta tecnologia em casos reais. Ou seja, iremos ter o enfermeiro Paulo Alves como presidente da APTF, da Ação Portuguesa de Feridas e membro da IUMA e também professor auxiliar da Universidade Católica e a ajudar iremos também ter o enfermeiro Paulo Ramos, vice-presidente da Ação Portuguesa de Tratamento de Feridas e mestre em feridas e viabilidade de cidular e também membro da IUMA. Vou fazer só dois reparos. Em relação, devido ao elevado número de participantes que tivemos neste webinar, nem toda a gente foi possível assistir diretamente, portanto nós iremos enviar posteriormente o link desta gravação e também em termos das questões. Ou seja, nós estamos à espera de um volume muito elevado de questões e nesse sentido a orientação será depois iremos responder individualmente a cada uma delas e deste modo tirar todas as dúvidas que possam ser levantadas. Iremos criar também esse link de acesso direito, exatamente. Agora, sem mais demoras, passo a palavra aos nossos palestrantes. Iremos começar pelo enfermeiro Paulo Alves, que nos vai deliciar com a sua apresentação. Paulo, por favor, podes começar. Boa tarde a todos. Peço imensa desculpa que estava aqui com a tecnologia a tentar fazer a conexão da apresentação e penso que agora já tem disponível a apresentação, nomeadamente aquilo que vou abordar hoje em termos de temática, a prevenção e tratamento da infecção da ferida com a tecnologia Sorbact. Quero agradecer antes de mais o convite à SIT, como foi proposto, que é um desafio interessantíssimo partilhar esta mesa com um colega e um amigo, Paulo Ramos, que vamos dar aqui a contextualização daquilo que será a opção terapêutica, nomeadamente aqui associada à infecção. E daqui, traduzir aqui um pouco do que é o percurso em termos de investigação e em termos clínicos desta abordagem e centrar-nos especificamente naquilo que é a infecção e as definições que estão associadas. E é importante abordarmos isto numa perspectiva sem ser amassadora nem cansativa, mas perceber claramente que estamos a falar de contextos difíceis, se quisermos, de fazer o diagnóstico diferencial, daquilo que é automaticamente eu ter uma noção de se uma ferida está com uma infecção local, se temos uma infecção disseminada e se calhar não teremos tantas dúvidas naquilo que é uma infecção sistémica, mas aquilo que toca especificamente à colonização e à infecção local, aquele borderline, aquele limite do que é só um aumento da carga bacteriana e sem alterar o processo cicatricial versus o que é a infecção local, torna-nos, ou se calhar propõe-nos aqui uns desafios na clínica que são extremamente importantes. E é importante perceber que desde o que é a colonização, se quisermos, para a colonização crítica, o crescimento não deixa de ser ativo, agora começamos a ter sinais de alerta, começamos a ter alteração na evolução ou no processo cicatricial. Isto obriga-nos, de alguma forma, a começar a ter que tomar medidas naquilo que é evitar que haja uma cronicidade ou evitar que haja uma estagnação do processo de cicatrização e daqui, sem dúvida, a carga bacteriana tem um papel fundamental. Mas não esqueça que a carga bacteriana não a isolá-la sob o ponto de vista ou sob a forma de agentes ou micro-organismos presentes no leite da ferida, mas sim também perceber que quando eu tenho sido necrótico, quando eu tenho sido desvitalizado, a minha carga bacteriana aumenta. E é aqui que o conceito, e queria que ficasse com vocês, o conceito se torna, se quisermos, complexo naquilo que é distinguir perante uma inflamação ou se temos só perante uma inflamação e no caso específico da ferida crónica um estímulo pró-inflamatório persistente ou se estamos perante uma infecção. E isto vai-nos desencadear esta resposta que é, em todo este progresso, eu vou ter que tomar uma decisão ou, se quisermos, vou ter que ter aqui determinadas opções terapêuticas que estão adequadas a cada uma das fases. E o que nos diz a World Union, e que mostra aqui, se quisermos, um bocadinho do que é o perfil que pode estar associado a este trajeto, que é quando é que nós vamos efetivamente utilizar o antimicrobiano, e neste caso o antimicrobiano tópico, e como bem clarificar que não estamos a falar de antibioterapia tópica, mas sim a utilização de antimicrobianos de diversas tipologias, e nomeadamente o SORBAC, que hoje vamos abordar aqui, ou especificamente quando abordamos outros tipos de antimicrobianos tópicos ou sistémicos, efetivamente, mas aqui com outro numa gama, se quiser, já da antibioterapia. E é importante perceber que nós não temos só bactérias, é perceber também que nós temos nesta agenda, em toda esta potencialidade, que é os tecidos moles e as feridas, poderíamos ter um conjunto, um número muito grande que é de fungos, de vírus, de granos positivos, granos negativos, que nos vão de alguma forma complicar naquilo que é a minha opção terapêutica. E daí, perceber então efetivamente quando é que eu posso introduzir. E se vocês repararem, é muito tênue a fronteira entre a vigilância necessária e a intervenção necessária. E claramente aqui surgem muitas dúvidas. E é aqui que vos convido a perceber primeiro quais são os fatores de risco que estão associados. E aqui leva-nos de imediato a perceber qual é a evolução cronológica, o tipo da estudada, a dor que aparece, qual é a causa aparente, e saber perfeitamente que existem exposições de risco, que existem condições muito claras que aumentam o risco. E isso é importante perceber porque vai ajudar-nos a tomar uma decisão. Eu costumo brincar e costumo dizer, por exemplo, David que costuma estar em Florença, mas que antes do Covid foi impedido de sair dos Estados Unidos que vinha, que estava, ele veio mais ou menos assim. O que é que significa? Há um conjunto de fatores de risco do hospedeiro que efetivamente vão contribuir para uma possibilidade maior de infecção. E por isso é que a infecção, esta tríade do número de agentes ou número de bactérias, se quisermos, a virulência do mesmo e a resistência do hospedeiro é que vai contribuir para aquilo que é as características que fizermos da infecção e as manifestações. O que é que nós convidamos aqui, é importante para depois fazermos a noção de quando é que podemos utilizar estes antimicrobianos tópicos, nomeadamente os que hoje vamos apresentar e que o Paulo Ramos terá a oportunidade de discutir em termos de casos clínicos, quais são as manifestações precoces, quando é que podemos atuar e efetivamente quais são os sinais e sintomas clínicos. Mas o primeiro que vos deixo aqui é, é muito importante fazer o diagnóstico diferencial e dizer-vos que nem sempre é fácil pensar efetivamente deste doente que entra com um diagnóstico que fizermos de um trauma e quando nós observamos 6 de outubro, 10 de outubro e o tomado da decisão que foi feita aqui, provavelmente teria que seguir mais algum cuidado, percebemos que nós temos aqui um pé, se fizermos neuroisquémico, temos aqui uma complicação isquémica que levou à perda desta estrutura e que claramente isto antecipa aquilo que nós hoje queremos transmitir, que é muito importante a referenciação precoce e a tomada de decisão. Por isso, nós temos que ter um conjunto de alertas ou de sinais e sintomas que temos que avaliar, desde a história e o exame físico, à sua classificação, ao identificar, nomeadamente até com a ajuda de laboratório, de microbiologia, se quisermos alguns testes, que podem nos ajudar a tomar uma decisão, nomeadamente a quê? A infeção pode ter vários rostos. Costumo dizer aqui que os sinais e sintomas são diferentes. E aqui leva-nos a uma primeira divisão, que é especificamente nas feridas agudas e nas feridas crónicas. E claro que a presença de material necrótico, que se abordei logo no início, ou de objetos estranhos, vão imediatamente, quer de uma, quer de outra, causar o quê? Uma resposta imediata inflamatória, que muitas vezes é confundida com uma infeção. E isto claramente tem que ser visto, sob o ponto de vista não só dos sinais inflamatórios, mas também outros tipos de sinais, neste caso flutuação, drenagem ou dor, que vai fazer com que eu consiga, se fosse numa balança, perceber onde é que se está especificamente, ou para onde cai o lado da balança, para uma situação específica de que a presença ou a carga bactériana presente naquele leite daquela ferida não vai alterar o processo de cicatrização. E aqui temos perante uma contaminação ou colonização. E neste momento, muitas vezes, já quem utiliza profilaticamente algumas opções terapêuticas, e depois, efetivamente, quando nós estamos perante realmente uma colonização crítica ou uma infecção, e aqui claramente a balança pesa no sentido contrário, há um retrocesso, há uma deterioração do leite da ferida, e há complicações. Porquê? Porque temos a instalação de um processo infeccioso. E isto leva-nos também a pensar especificamente aquilo que é olharmos e observarmos aquilo que é uma infecção local, ou que é uma infecção mais extensa. E estes sinais e sintomas são muito importantes. Perceber, por exemplo, a diferença entre o que é calor localizado, que nos pode dizer uma infecção localizada, ou então um flemão que já é uma abrangência, ou esta extensão do eritema, que já nos começa a demonstrar que há uma extensão, uma progressão de todo aquele processo infeccioso. Levar até uma linfangite, até termos até crepitação nos tecidos moles. Portanto, não chega só os sinais e sintomas ou aquilo que nós visualizamos, mas também aquilo que utilizamos outros sentidos, nomeadamente o tato, para tentar palpar e observar. E há aqui duas separações que eram muito importantes perceber e que têm um peso muito grande. A primeira situação é a da essência da ferida cirúrgica, que pode não estar só associada à infecção, pode ser associada a obsessão, a edema, a fluido que esteja na parede, mas claramente é importante perceber que temos sinais muito claros, aparentes, daquilo que é o eritema e o calor, e depois sinais sistémicos também é importante valorizar no doente. O mal-estar, a perda de apetite e depois tudo que são sinais clínicos, nomeadamente a taquicardia, a proteína C-reativa, que já vamos para um dado laboratorial, mas que nos mostram que temos aqui sinais, que temos que de alguma forma intervir, sob o ponto de vista clínico de imediato, para reduzir este impacto. E o exemplo é muito simples, por exemplo, vocês olham para esta da essência que encontram aqui, se nós olhássemos e só ficássemos pela informação, pelo aquilo que visualizamos, provavelmente nós teríamos aqui, dizíamos que não teríamos, temos uma da essência, mas que aparentemente está limpa. Quando nós tentamos aplicar a terapia a pressão negativa, reparem o que nós encontramos. E efetivamente estas... Estas imagens da colega Arabella Moura que se deu para nós percebermos efetivamente aquilo que é a identificação de sinais e sintomas mais do que evidentes e conseguimos perceber claramente que aquilo que era uma suspeita só de inflamação, nós temos claramente aqui uma infecção e que temos que tomar medidas. Outros casos, isto na aguda, se passamos para a crónica as coisas ainda ficam mais complexas. Porquê? Porque estamos a falar de um estímulo pró-inflamatório persistente, estamos a falar de um conjunto de sinais e sintomas localizados que muitas vezes torna difícil nós conseguimos perceber. O caso do endorcimento, a descoloração do leite da ferida, o aumento do enxudado, portanto uma ferida que não tinha enxudado e que passa a aumentar, ou que aumenta a sua quantidade ou que não tinha dor e passa a ter dor, são sinais muito claros de que nós podemos ter uma infecção localizada. E quando avançamos naquela extensão ou invasão de sigular, podemos ter sinais e sintomas semelhantes ao que encontramos na ferida aguda, mas normalmente o que nós temos aqui é um colapso especificamente da ferida, uma estagnação e claramente quando nós encontramos dois ou três destes sinais nos mostram que estamos perante uma infecção e aí claramente temos aquilo que é denominado os critérios comuns que nos levam à infecção e que estão documentados em vários, vários se quisermos, documentos de suporte, mas que nos levam, por exemplo, este último que aparece aqui, este último não, este é um dos primeiros que foi utilizado de um documento da Iuma, que fala como identificar os critérios e que no estudo delfico foi realizado, um dos primeiros sinais e sintomas na ferida crónica aparece, por exemplo, é a celulite e nem sempre, se calhar, a avaliação da celulite é algo que nós valorizamos na avaliação. A presença doador, doador e o atraso na cicatrizão, como já falamos, são critérios extremamente importantes. É óbvio que hoje, em termos de brincadeira, nós estamos a mostrar imagens, nós não conseguimos transportar ainda aqui a dor do doente, se quisermos até um critério muito importante, o odor. E digo-vos, por exemplo, esta imagem que eu coloco aqui, de um tratamento que realizamos há cerca de dois dias, que vocês conseguem perceber aqui, que quando nós olhamos, em termos de processo inflamatório, só há aqui um dado, nesta parte superior, que levantou a suspeita, ou dois dados que vocês não sentem, que era o odor, e o odor, quando eu entrei na unidade, percebi que alguma coisa não estava bem. Diziam, a doente está com dejeções, não. Então alguma coisa aqui está mal. O odor era tão característico de putrefação, que tínhamos que ter aqui associado alguma coisa. Quando tocavamos, aparentemente, a ferida, não parecia estar assim com mau aspecto, quer dizer, teríamos tido necrótico, já vemos aqui o corte preparado em momentos anteriores pela equipa, nomeadamente o que era fazer o desbridamento. E se vocês repararem, quando nós olhamos com algum cuidado e atenção, conseguimos perceber, e vocês conseguem ver aqui, a quantidade de estudado conseguem ver a ser ali, por lento, e que rapidamente nós tínhamos uma infecção, sem dúvida absolutamente nenhuma. As características poderiam não levar, o doente não tinha leucocitose, o doente não tinha hipertermia, mas efetivamente os locais ao lado levam-nos a pensar, efetivamente, que nós teríamos que tomar uma decisão. E a tomada da decisão que fizemos foi dizer, exatamente, nós teríamos que aliviar, desbridar aquele tecido que estava ali, aquela carga bacteriana aumentada e que por trás estava numa destruição enorme e a causar, nomeadamente, esta alteração francamente complicada, sem conseguirmos ter evolução na cicatrização. E se repararem, efetivamente convido-vos a olhar especificamente para o trajeto mais fundo da estrutura, antes de avançar depois com o desbridamento total, vocês conseguem perceber ali que façam dos tecidos e o tecido, a drenagem purulenta e que potenciava todos os sinais em termos de avaliação, que nos mostram claramente que nós estamos perante uma infecção e vocês conseguem ver, vejam, aquilo que seriam as características do odor, infecção, restos, nomeadamente ali de atritos, que têm uma carga bacteriana aumentadíssima que teríamos que atuar. E claramente aqui, levo aqui uma ferida crónica, uma bolsa de pressão, mas também como posso levar, por exemplo, para uma ferida maligna, que claramente tem as mesmas características. E era importante perceber que nós temos que separar aquilo que é inflamação do que é infecção. E perceber que se nós não atuarmos efetivamente de forma precoce, nós vamos atrasar o processo. E é muito importante distinguir o que é inflamação versus infecção. E olhar para os sinais clínicos, sinais e sintomas que nos levam a tomar uma decisão qual é a opção terapêutica. Nomeadamente neste caso que poderíamos suspeitar só pela imagem de um robô, nós temos uma gangrina de fulnia, portanto nós temos que olhar para a história clínica do doente, nós temos que perceber que a etiologia é extremamente importante para uma tomada de decisão. E claramente aqui, perceber também o que é que nos diz a literatura. A importância que tem a avaliação clínica e depois a importância que poderemos ter em termos de microbiologia. E a microbiologia leva-nos a pensar efetivamente também no agente de cada um dos materiais que estamos a utilizar, que podem ter potencialidade bactericida, e que nós conseguimos ver que a partir do momento que fazemos a adição do antimicrobiano, o efeito como é descendente ao longo do tempo, e se estiver de acordo com o agente presente, conseguimos ter esta redução. E quando utilizamos um antimicrobiano com o efeito bacteriostático, nós vamos fazer quase como um prolongamento. Enquanto utilizámos, vamos evitar que haja crescimento. Isto é extremamente importante na ferida crónica, porque nós vamos conseguir, de alguma forma, interromper o que seja este crescimento. E vejam aqui aquela baliza que falávamos há bocado, da colonização, versus uma infecção local. De que forma é que nós conseguimos interromper este crescimento? E claro, que a microbiologia tem um papel fundamental naquilo que é a zergató, a cortagem, a biópsia, ou até no limite, hoje cada vez mais falamos de testes moleculares, que nos vão dar efetivamente uma indicação mais precisa daquilo que deve ser realizado. Agora, na verdade, no contexto comunitário, no contexto domiciliário, é fácil de falar, mas não é tão fácil de ter estas culturas. A nível hospitalar poderá ser mais simples. A nível de cuidados de saúde primários, podemos estar com esta limitação. O que realmente o que é importante é, e eu perceber que já há estudos, reparem este de 98, já nos diz mais ou menos quais são os agentes que estão disponíveis, qual é o microbioma que temos em cada uma das situações. E aí dirigir aquilo que sejam os antimicrobianos. Portanto, centrar-nos nisto, que é a inflamação é diferente de infecção, mas é importante olhar e perceber quais são os sinais. E reparem, são muito antigos e que nos levam a pensar que a confusão é muito grande naquilo que é tomada a decisão. Aqui, se calhar suspeitaríamos, e se eu questionasse rapidamente um colega, sabíamos efetivamente que aqui o risco que nós temos aqui uma infecção por fungos é muito grande. Portanto, não é só o agente, mas sim perceber quando é que eu realmente tenho infecção. E há um documento que nos pode ajudar, que é o Nerds and Stones, que separa a infecção no compartimento superficial. E reparem que a dor está ali como um preditor direto, portanto quando a dor aparece, quando não existia, é uma suspeita de uma infecção que nós temos ali direto. Ou então o Stones, e aqui lembrando os Rolling Stones, mas de alguma forma o quê? Perceber estes dois contextos do Nerds, a ferida que não cicatriza, que aumenta o exudado, que tem rubor, que apresenta cortes estranhos ou de tritos e que o adoro aumenta, podemos estar só perante uma infecção no compartimento superficial. Mas se nós tivermos osteomielite, ou isto também aumentado, edema, eritema, temperatura aumentada, mais ainda, significa o quê? Que provavelmente nós temos aqui associado uma infecção no tecido profundo. Ou um atingimento, desculpem, no compartimento profundo. E vamos perceber se, por exemplo, neste caso específico do material que vamos abordar e os casos, perceber se nós podemos agir nestas duas estruturas. E isto leva-nos então a dizer, Paulo, quantas situações, quantos sinais sintomas nós teríamos que ter? E a evidência mostra que se nós olharmos para a infecção local com determinadas características, como veem aqui, se calhar não seria fácil nós imediatamente distinguirmos, nem esta situação específica, quando nós temos uma infecção profunda. Era importante perceber que a validação, por exemplo, deste instrumento nos mostra que há uma sensibilidade de quase 77%, 73%, desde que existam três sinais. Portanto, na presença de três sinais, nós temos claramente aqui a indicação, em termos de sensibilidade e especificidade, que poderemos estar a atuar perante uma infecção local e que nos obriga a quê? Entre dois, três ou quatro sinais. Isto chega-nos cada vez mais a especificidade, se quisermos, de cada uma das escalas. E vocês vêm com quatro sinais. Temos uma especificidade do NERDS de 100% e do STONES de 91.6, que nos mostra quanto mais sinais e sintomas, mais corrobora com aquela situação de infecção. E então, se olharmos, por exemplo, para aqui, para esta lesão simples, nós olhávamos e percebíamos, efetivamente tínhamos uma infecção, ou pelo desenrolar, que teríamos uma infecção local. E a questão é, teríamos que agir o quê? Desbridar. Aplicamos, nomeadamente, a antimicrobiana, que foi utilizado, foi o sorbacto de ACC. Cinco dias após, nós tínhamos evolução e esta ferida aguda rapidamente cicatrizou. Por isso, quando é que isto entrou? Entrou, se calhar, na dúvida que teríamos aqui, entre a colonização e a infecção local que teríamos aqui. A carga bacteriana, também, que tínhamos ali, estava a prejudicar os sinais e sintomas. Removendo aquela carga bacteriana, reduzimos o impacto em termos de infecção, controlamos, efetivamente, com o antimicrobiano local tópico e conseguimos, efetivamente, controlar a evolução da cicatrização, dando ela estagnada antes e depois com a evolução real. Agora, leva-nos àquilo que é o biofilme, que é o grande problema que temos que perceber, que é como é que nós atuamos aqui? Como é que, de alguma forma, por exemplo, o sorbacto pode atuar na ruptura do biofilme, efetivamente, evitar que haja esta formação e impedir que haja esta comunicação, remoção, efetivamente, destas estruturas? E eu costumo dizer que o biofilme é caracterizado, habitualmente, na parte dentária, esta substância viscosa. E o que é que nós fazemos? Nós temos uma ação mecânica. Nós vamos com a escova de dentes limpar. Nas feridas, eu não peço que vá com a escova de feridas, mas, efetivamente, é preciso fazer o quê? É preciso perceber que o diagnóstico do biofilme não é visível à vista, se quisermos assim, de uma forma simples, mas que, se nós olharmos com atenção, há sinais muito claros. E o exemplo que vos dou é, olhem para esta lesão e recordem-na depois quando nós trabalharmos. É importante percebermos o quê? Que indicadores visuais nós temos e que evolução nós tivemos em termos do leito da ferida, se persistiu ou não aquelas características. Se temos indicadores muito claros que a ferida não responde, nomeadamente a esta situação, provavelmente nós temos ali indicadores claros que temos um biofilme e que temos que fazer. E daí é muito importante limpar, desbridar e depois aplicar corretamente ou fazer a opção terapêutica de que tipo de material depenso. E é aqui que entramos. É aqui que nós, ao distinguirmos entre a infecção superficial e comportamento profundo, e vamos discutir isto nos casos clínicos, é primordial fazer-se a limpeza. E a partir daí utilizar a opção terapêutica. Porquê? Porque vai remover e vai dar oportunidade de ação. Agora o desbridamento eu quero dizer-lhe que é mais ou menos, aqui ninguém tinha dúvida, e a evidência também nos mostra claramente que isso suporta o desbridamento contínuo, mas o que eu queria que o desbridamento fosse feito é assim, mais ou menos. Antes, desbridamento tem que ficar mais ou menos assim. É isto que se preconiza. Mudar radicalmente aquilo que é a nossa abordagem. E isto faz com que, independentemente da técnica que eu utilize, eu tenho que preparar o leite da ferida, como aqui, mais do que o leite da ferida, eram os tecidos, nomeadamente a hipercletose que tínhamos à volta. Era preciso lavar. E aqui, por exemplo, o que está a utilizar aqui, um superabsorvente, como vêem aqui também da Essity, que é capaz de absorver e também faz aqui ligeiramente um soft debridement, que controla efetivamente este enxonado. E por isso vos dizia, aquela imagem que viam ali, há algo estranho que tem aqui, mesmo depois de limpa, certo? A evolução que vocês veem é uma remoção ligeira que vem, mas alguma coisa está ali estranha. É aqui que nós temos, efetivamente, que alterar. E alterar é exatamente fazer o quê? É conseguir limpar, em termos de profundidade. Nós temos que limpar, efetivamente, conseguir remover toda esta estrutura. E vocês conseguem ver que a remoção do leite da ferida, toda esta película que está aqui, vai impedir qualquer outra gente, vai impedir que haja, quer sejam soluções de limpeza, quer seja uma opção terapêutica, efetivamente que vá chegar ao leite da ferida. Nós temos que aproveitar este período de janela, esta ruptura que causamos nesta estrutura, para efetivamente limpar com sucesso. E a partir daqui, sim, podemos comparar o que é antes e depois, e, como é óbvio, a aplicação. Gerir o enxonado e a viscosidade é extremamente importante, e perceber claramente que a gravidade vai ter aqui um impacto muito grande. Daí, a opção terapêutica ser adequada a isto. Há vários antimicrobianos, o que nós trabalhamos aqui especificamente é trabalhar, se quisermos aqui, o Sorbacte, que vai atuar diretamente do seu ponto de vista tópico, do seu ponto de vista mecânico, por isso aqui, a indicação de poder ser utilizado do mais novo ao mais velho, não há libertação química de nada, há uma redução muito grande em termos de toxicidade, e fazer efetivamente este controle. E aquilo que nos dizem nos últimos estudos, e estou a terminar, pelos níveis terapêuticos, a limpeza, a seguir, se quisermos, a utilização do antimicrobiano tópico, a terapia antissética tem uma importância fundamental, e um exemplo que vos trago só, por exemplo, aqui, utilizei o Sorbacte com gel, porque tínhamos a exposição tendinosa, seis dias de evolução conseguimos controlar, e uma cicatrização efetiva, e efetivamente o que ficou ali retido foi exatamente os micro-organismos predos na rede, e efetivamente outra situação, por exemplo, no pediabético, em que não necessitava tanto da rede com gel, a colocação e a aplicação, e vemos que aqui, ao contrário de seis dias, tivemos seis meses, mas não se deve ao produto, deve sim à etiologia. E é neste caso perceber que, mesmo no último documento, a Journal of Uncare fala exatamente o efeito físico do Sorbacte, efetivamente aqui, podendo-se utilizar em diversas situações, e a capacidade hidrofóbica das suas propriedades, nomeadamente para bactérias e fungos, pode irreversivelmente conseguir, se quisermos, evitar que haja uma estagnação e um processo lentificado no tratamento, evitando que haja uma evolução para uma infecção local. E daqui, percebendo o que é a teoria, passarmos para a prática clínica com o Paulo Ramos, que nos mostra a aplicação, efetivamente, e o sucesso da intervenção. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Obrigado a esta típola pelo convite. Eu penso que já estarão a ver o meu ecrã, correto? Sim. Eu estou. Ok. Deixa-me só voltar um pouco atrás. Antes de mais, gostaria de agradecer à ESAT o convite que me formulou para partilhar convosco alguns dos casos que tenho, que tive a oportunidade de testar esta tecnologia, a tecnologia de AACC, que é a Tima de Sorbacte, na prática clínica, para nos ajudar a controlar um dos fatores que realmente, em termos de tratamento local, muitas vezes nos causam tantos problemas e que tornam cada um de nós, nestes contextos, uns guerreiros contra este flagelo enorme que é a ferida de difícil cicatrização nos nossos diferentes contextos, na nossa prática clínica. Não me vou alongar. Eu sou enfermeiro também de formação e estou desde 2011 muito ligado à área das feridas, desde que este senhor que falou anteriormente convosco me levou para a PT feridas e a partir daí me envolvi cada vez mais e é com muito gosto que continuo nesta área com uma imensa dedicação, imensa paixão e gostaria de continuar a ficar muitos anos, mas resolvendo alguns problemas dos nossos utentes. E assim sendo, o objetivo desta pequena apresentação que tenho para vós é partilhar alguns casos clínicos e quem foi usada esta opção terapêutica local, como já disse, o DACC Catimed Sorbacte, em diferentes tipologias de feridas, em diferentes tipologias de utentes. O contexto é sempre o mesmo, é os cuidados de saúde primários, que é lá que eu exerço a minha atividade, sendo que alguns foi em contexto ao tratamento, outros foi em contexto de cuidados domiciliados. Assim sendo, e sem mais delongas, irei tentar transpor toda a parte de base estrutural que o Paulo Alves vos acabou de dizer e transpô-la para a nossa prática clínica, que é isto que nós precisamos para melhorar os cuidados da pessoa com ferida. E daí que, mergulhando já aqui nos casos clínicos, o primeiro que vos trago é de um senhor de 32 anos, tem antecedentes uma colectomia total por lesão tumoral há 30 anos, com ileostomia permanente, não em Portugal, mas sim no Canadá, onde na altura estava emigrado. É um fumador dito social, só fuma em convívio com outras pessoas. E fez uma intervenção cirúrgica de uma esclerose seletiva de varizes da perna direita, mas sempre com saída de líquidos translúcidos por alguns dos pontos de punção. E a questão é, por essa saída realmente de líquido, a partir de uma certa altura, duas semanas após cirurgia, aparece-nos com a perna realmente neste estado. Ou seja, temos aqui um edema marcado, temos dor, temos rubor, temos solite, temos realmente um processo infeccioso em progressão. E aqui, aplicando os conceitos nerds and stumps que o Alves acabou de vos falar, claramente estaremos perante uma infecção do compartimento profundo, em que é necessária a medicação com penicilina injetável, neste caso o antibiótico selecionado foi este inicialmente. 29 dias após, há uma exploração cirúrgica desta área que está circunscrita neste ciclo amarelo da primeira foto e realmente drena-se um abcesso com três orifícios em que foi explorado, no caso, pelo cirurgião vascular. Ora, aqui põe-se então qual será uma opção terapêutica que nos mantenha, aqui já houve a drenagem do abcesso, já teve a cobertura antibiótica, ainda mantém cobertura antibiótica também nesta fase, até por prevenção e pela cirurgia que fez, a pequena cirurgia que fez, a dor está controlada ou os sintomas estão controlados. No entanto, há uma opção que também temos que fazer e aqui a nossa opção foi usar realmente o DACC, que é a T-MED-SORBAC, porque havia aqui umas tonalizações e a rede em gás impregnada que nós usamos, permite-nos facilmente a introdução em locas e tonalizações, pela sua característica, acaba por servir de ponto de ternagem do eixo dado e aprisionando nesse movimento do eixo dado a carga microbiana, que é isso que nos interessa, numa forma de descolonizar a ferida e manter o microbioma de forma a que não tenha ou não provoque efeito adverso no hospedeiro, fazendo com que aquela forma que o palvo explicou, a virulência, o estado do hospedeiro e a carga microbiana, mantenha-se equilibrado. Ora, mantendo o tratamento, claramente ao fim de 10 dias temos aqui uma melhoria bastante interessante, em que realmente já não há tonalização entre esta primeira loca e a do meio, digamos assim, a central, e entre a central e a mais proximal nunca houve tonalização, mas aqui já houve uma cicatrização. Aqui optamos por outra estratégia, que foi colocar a rede a cobrir os três pontos de drenagem, já numa fase em que a infecção profunda estava resolvida para prevenção da reinfecção. E nesta fase optamos também por associar a terapia compressiva com meia elástica, coisa que o estudante não tolerava na fase aguda do tratamento da infecção. Vamos continuando, mais 20 dias, temos aqui uma melhoria significativa, os pontos realmente cada vez a ferir, a contrair com mais intensidade, a superficializar, e nesta fase optamos por manter-se sempre a mesma estratégia, dado que foi uma ferida de alto risco, e o tendo também tinha alguns fatores de risco associados, mantendo também a terapia compressiva. Nesta fase, realmente já temos muito pouca área que reste para hipotelizar, mantemos a mesma situação, e ao fim de 44 dias temos a resolução completa da ferida, temos o tendo completamente cicatrizado, mas que foi um tratamento que levou algum tempo, fruto do quadro infeccioso, mas permitiu este estudante na fase final já fazer uma atividade de vida absolutamente normal, sem nenhuma limitação, coisa que nas fases iniciais, como devem compreender, foi muito complicada. E como hoje é o dia mundial da criança, não podia deixar de trazer aqui um dos casos clínicos também, de uma criança, uma criança muito pequena, uma lactante de 2 meses, foi submetida ao 26º dia de vida a um chante sistémico pulmonar por cardiopatia cianótica, em que a saturação de oxigênio normal ronda os 80 a 85, este lactante nunca satura acima de 85. Faz da existência da ferida operatória external, há um diagnóstico hipotiroidismo pós-cirúrgico, que não fica resolvido durante o período de treinamento, há um atraso de desenvolvimento muito característico dessas crianças, essas crianças com cardiopatias cianóticas, não têm um desenvolvimento ponderal normal, e alimentam-se extremamente mal, é um desafio, os pais dessas crianças não atentam com os guerreiros, porque não conseguem fazer com que as crianças aumentem de peso, como era expectável. Está medicada com a aspirina, com o polivitamínico, o gigantol e o ferro. E aqui também, dado que temos aqui vários pontos da existência, a maior é neste topo proximal da cicatriz operatória, temos aqui outro ponto inferior, aqui um ponto na parte medial, e alguns aqui também na parte medial, mas já mais proximal. Mas o que nos preocupava realmente era esta zona mais superior, porque tinha exposição external. Podem-nos dizer, se aplicássemos aqui os nerds and stones, que não haveria necessidade, não estava com sinais de infecção. Mas também podemos rapidamente concluir pelo historial desta lactante, associado também à exposição óssea que tem, o perigo que a infecção podia constituir. Então aqui usamos numa dicotomia de prevenção. E portanto, acabamos por optar pela tecnologia de ACC, Catimed Thorbact, porque desta forma nós tínhamos a prevenção da infecção, e tínhamos realmente um produto que não tem nenhum tipo de contraindicação da aplicação, mesmo a idades tão jovens como os lactantes. E portanto, ao fim de 10 dias, temos uma clara melhoria da situação, temos uma resolução dos pontos da essência mais inferiores, da cicatriz, e temos aqui uma contração dos bordos do topo superior. Aqui temos uma pequena reação sistémica da pele pele lesional, que não foi atribuível ao produto em si, terá sido, acontecido um enxercamento do material de penso que era usado como penso secundário, com alguma umidade externa. Não sabemos se foi um bolsar da criança, acabamos por não perceber muito bem. Mas nós mantivemos o tratamento, e o que é certo é que ao fim de mais 27 dias temos a completa resolução do quadro. Vocês podem ver o tom de pele que a lactante tem, não é um tom de pele normal, um tom de pele cianótico constante, mas que nós conseguimos equilibrar e manter aquela ferida protegida para que o processo de cicatrização se desce sem haver uma infecção associada. Que era aqui o nosso principal objetivo e o nosso principal desafio neste caso específico. Estamos a falar de 45 dias de tratamento e 7 semanas, dado o contexto, ficamos bastante satisfeitos com o resultado. Ramos, posso só fazer uma questão? Sim, desculpa. Só porque por essa discussão eu acho que foi muito pertinente, porque a grande dificuldade, pelo menos que eu sinto, e que os colegas colocam, e tu fizeste em uma abordagem muito interessante, que é, no sentido prático, por exemplo, da pediatria, que é, nós estamos a falar de, por vezes, a seleção de um antimicrobiano ou que tipo de produtos é que podemos utilizar, é complexo. Portanto, e aqui, efetivamente, mesmo com a avaliação que tu fazes e a decisão que, muito bem, estou em pleno acordo com aquilo que foi a tua tomada a decisão, ao olharmos os pôrnards and stones, e que se nós pensarmos a sensibilidade é de, se quisermos, 73%, mas, na verdade, o conjunto de características que tu fazes, a avaliação, é perfeitamente compatível com o risco muito grande de uma infecção. Se não tem, alguma coisa tinha que ser feita. E aquilo que tu falas, em termos de profilaticamente a utilização, eu estou perfeitamente de acordo. E era aqui que, muitas vezes, tu tinhas sinais claros de ter que atuar. E eu vejo que, muitas vezes, na prática clínica, se utiliza alguma forma desmesurada, alguns antimicrobianos, só pelo simples ou não. E eu aqui acho que, claramente, tu fizeste aqui a ponte daquilo que é, nós não vamos correr risco, nós temos sinais clínicos, neste caso, a exposição óssea, algum rubor, temos uma imunossupressão da própria pós-operatório, temos um conjunto de características, além da idade, da resposta imunitária, que me leva a concluir que, efetivamente, a tua decisão se enquadra e que eu partilho. E gostava de realçar isso, porque eu acho que, muitas vezes, a justificação para um antimicrobian não pode saltar só pela escala, mas sim por um conjunto de sinais e sintomas, e que eu acho que tu fizeste uma decisão mais do que adequada e gostava de enaltecer essa tua tomada de decisão. Ok, obrigado. esse foi realmente o primeiro, foi um dos grandes, digamos, pontos orientadores que nós tomamos, foi realmente a questão da idade e todos os fatos associados e também a questão do receio da infecção sem dúvida nenhuma ou poder tratar a infecção que pode estar ainda subclínica neste estado. E também sabemos como falaste que muitas vezes de infecções nestas populações específicas de extremos de idade e populações imunocomprometidas ou com algum grau de imunossupressão não tem a exuberância da inflamação associada à infecção que outras populações tenham. Portanto, aqui temos vários fatores a considerar efetivamente. E este caso também foi bastante complexo, um pós-operatório de amputação transmetatársica e angioplastia. Tivemos uma senhora de 65 anos com uma carga de doença já bastante evoluída, uma diabetes, uma essência renal crónica provocada pela diabetes, complicações macrovasculares da própria diabetes também, obesidade e um suporte familiar bastante deficitário. Este caso também foi gerido em conjunto com uma colega de serviço, aliás, a maioria dos nossos casos são sempre geridos com outros colegas e isto também são decisões partilhadas entre nós. A situação era esta, uma perna bastante com claros sinais de isquémia e aqui também havia o receio de uma possível calcifilaxia pelos antecedentes que tinha. Após a intervenção da vascular e a prós intervenção da cirurgia em que fez a amputação de transmetatástica porque já não haver viabilidade associada a uma desobstrução e angioplastias por via endovascular não foi feita pontagens nem xantes. Aqui claramente há que aplicar os princípios que o Paulo tão bem enunciou que é para criarmos a janela de oportunidade do produto que aplicamos a exercer a sua opção terapêutica na plenitude. Ou seja, há que fazer limpeza, há que fazer desbridamento, usar toalhetes desbridantes, usar curetas, usar muitas vezes bisturi e pinça ou então uma tesoura de pontas finas, material cortante para retirar algum deste tecido e aplicar a tecnologia neste caso novamente a tecnologia de ACC Catimed Sorbac e cinco dias após temos aqui claros sinais de já haver alguma reorganização da granulação, os bordes parecem bastante estáveis e portanto motivam-nos a continuar esse caminho de limpeza, desbridamento e aplicação do Catimed Sorbac e o tratamento três vezes por semana. Aqui nós usamos uma estratégia que nem sempre resulta mas neste caso optamos por aqui uma pasta de ostomia para manter o penso um pouco mais no local. Esta estratégia às vezes resulta mas não resulta mas aqui foi claramente que o penso deslocava-se muito e portanto mantemos também em termos de local além deste pequeno upgrade foi o mesmo limpeza, desbridamento três vezes por semana aplicação de STC Catimed Sorbac e seis dias após reparem que claramente a granulação está muito mais viável os bordes estão muito mais saudáveis no entanto nem tudo é perfeito não há uma correta gestão da pressão o utente continua a caminhar porque não tem dor tem uma neuropatia severa e portanto não respeita o repouso que é absolutamente essencial nestes casos e o que é certo é que conseguimos que a ferida no seu todo melhorasse o seu estado conseguimos que a granulação estivesse completamente viável os bordes inclusive começaram a querer contrair mas esta utente não fazia a descarga de vida e portanto tivemos aqui ao menos uma prevenção da reinfeção tivemos aqui o tratamento e uma boa evolução contudo com uma complicação associada esta senhora acaba por ser internada e após o desfecho não foi aquilo que nós gostaríamos no entanto há que ressalvar que mesmo em condições bastante adversas com muito menos mau cumprimento das orientações terapêuticas acabo-se de conseguir um resultado bastante satisfatório com a aplicação dos princípios da boa gestão e da boa abordagem local não sei se este caso merece algum comentário Paulo eu acho aqui é mais a compliance tudo bem talvez nós precisamos que os utentes sejam parceiros connosco e que adiram aquilo que nós estamos a propor para que se consiga o melhor resultado possível tocaste num ponto fundamental que é a grande dificuldade que é aquilo que nos ultrapassa em termos de decisão isto é por bom que seja o material de penso por muito bom que seja o plano terapêutico há aqui uma componente que eu não quero não é possível se quisermos dividirmos qual é a responsabilidade mas que efetivamente tu não conseguias controlar a pressão por exemplo que era exercida ou o respeito até que fosse do descanso a elevação do membro mil e uma situações distintas que levam a esta situação como digo e atenção que falamos aqui efetivamente que é o membro e eu levo até situações mais extremas para o que tu sabes perfeitamente por exemplo dos dispositivos médicos de uma meia de compressão que a indicação é não remover é para andar com a meia mas não é para andar com a meia 15 dias sem remover a meia e muitas vezes tocas aqui num momento que é a literacia em saúde os doentes muitas vezes não percebem um impacto negativo que pode ter uma má decisão ou se quisermos uma falha ou a redução da compliance daquilo que é a tua decisão e este caso mostra claramente que não é a opção terapêutica não é o plano terapêutico que está bem indicado falha se quisermos aqui a resposta do doente daquilo que é reduzir este impacto que era a pressão e isto atrasa a cicatrização e mais podemos até comprometer o sucesso da intervenção pois já ouvi dizer avançando então para a pergunta aqui também é um caso bastante complicado não sei se Miguel quer fazer algum comentário aqui é este nível da aplicação do SORBAC esta passagem dentro da colonização a colonização crítica dentro do processo infeccioso ou seja nós estamos a usar mesmo a aplicação do cultimento de SORBAC já até na própria prevenção da evolução negativa em termos de carga e de aumento da carga bacteriana era neste sentido que eu gostava de ressalvar os exemplos que vocês deram a nível da utilização do produto Exato Muito bem é assim efetivamente o que nos interessa sempre é que nós não vamos esterilizar feridas não é que estamos aqui a falar estamos a falar em manter o microbioma controlado estável de forma a que o hospedeiro consiga gerir o próprio e a ferida e polua para a cicatrização e este caso também vai ser um pouco nesta linha que é um senhor de 80 anos com vários antecedentes de perna várias recidivas de antecedentes clínicos a destacar a hipertensão eletíase vesicular por agravamento progressivo das úlceras da perna esquerda faz dopla que revelam a probáculo oclusão da arteria posterior e má função venosa também foi encaminhado para a cirurgia vascular numa primeira abordagem deram alta imediata ao utente é feito novo encaminhamento e aí quem avaliou achou que sim que valeria a pena investir algo mais e aceitou e acabou por ser feito mais tarde uma esclerose de veias varicosas de forma seletiva e aqui uma particularidade é que este utente não tolera a terapia compressiva mesmo a compressia lit a terapia compressiva lit que tinha indicação mas efetivamente era muito complicado de gerir também tive a colaboração obviamente de duas colegas de serviço enfermeira Denise e enfermeira Liana que também acompanhamos a senhora porque este caso foi muito complicado aliás postural já estão a ver que vai ser um caso muito complicado e a ferida que vamos destacar é esta de salientar outra coisa este utente nesta perna tinha esta lesão enormíssima tem mais de 15 centímetros de largura não tenho aqui nenhuma régua peço desculpa isto era gerido no domicílio portanto acaba por estar um pouco mais limitado no material às vezes por mais ou menos 7 centímetros tinha outra lesão aqui perimaleolar e na perna direita tinha também duas lesões portanto era uma dupla ulça de perna neste caso ulça perna mista porque tínhamos como eu disse um doper que comprovadamente nos dizia que havia algum compromisso da parte arterial ora bem nós aqui optamos também com a tecnologia catimed-sorbact da acessão de catimed-sorbact por uma questão que acho que não referenciamos mas parece muito ser importante também e nas ulças de perna ainda mais importante poderá ser estes utentes que têm ulças de perna durante muitos anos têm uma pele hiperreativa têm reações de infestensividade com muita facilidade contudo a mais-valia que os anticéticos possam ter na abordagem destas situações nós sabemos que muitos anticéticos também provocam alguma sensibilidade na pele e não estou aqui a dizer que são melhores ou piores estou a dizer que simplesmente é uma condição da sua utilização e temos que lidar com ela como em tudo e aqui realmente a utilização de outros anticéticos revelou-se difícil por esta hiperreatividade podem ver que estas duas fotos estão separadas por um mês mas aqui a pele está muito mais inflamada do que aqui e portanto nós acabamos por abolir e o facto de termos um produto que é em ponto de vista químico inerte não provoca reações de sensibilidade a sua ação é essencialmente por física por captura e aqui revelou-se uma mais-valia tremenda e aqui então foi o que fizemos punhamos a rede DACC Catimed Sorbac punhamos um pênis secundário uma espuma habitualmente e uma ligadora com tensão tentamos fazer terapia compressiva inclusive com os jovens com o pritulite mas não conseguimos que o tempo tolerasse tolerou duas ou três aplicações depois referia que à noite tinha desconforto e que não conseguia tolerar e portanto temos que lidar com a situação ao fim de 55 dias vemos aqui por vezes algum descontrolo e chudado basta o tempo passar mais tempo sentado basta numa época mais de verão mas vemos uma clara melhoria da granulação e do estado da granulação do leite de ferida a pele circundante não dos bordos que os bordos são macerados mas a circundante está bastante mais calma digamos assim não tão reativa aqui temos lá está a necessidade constante de remoção desta biopelícula como podem ver aqui veem aqui áreas que se conseguiu tirar áreas que não se conseguiu tirar mas uma clara contração dos bordos apesar de não termos não temos o leite de ferida que nós gostaríamos que nós idealizamos mas é fundamental que insistamos no desbridamento destas áreas com cureta ou toalheta de desbridamento que é uma das melhores formas que temos para remoção e mantivemos o DACC que atimei de torvado e mantivemos também até a fase final até ao encerramento completo da lesão aqui há claramente um problema desta carga desta biopelícula mas a ferida claramente melhor muito mais contraída e muito mais saudável novamente desbridamento aqui o leite de ferida está um pouco melhor mas a pele circundante não está tão como a cor que nós gostávamos no instante mas lá está voltamos a insistir e manter o plano terapêutico porque no fundamental a ferida está a evoluir favoravelmente continuamos mantendo esta fase muito inervante esta fase final em que já há um leite de ferida muito menos estudativo muito menos drenante mas bastante difícil de tratar e conseguimos ao fim de 300 dias ou várias estão aqui o balanço final conseguimos uma cicatrização completa sendo que podem ver aqui uma gase que está aqui na lesão a lesão aqui perde uma lalarna se mantinha porque nesta fase o doente ainda não tinha feito a esclerose das varízes que estava proposto depois fez e todas as feridas cicatrizaram a da perna contralateral fechou sem nenhum tipo de intervenção vascular foi intervencionada à posterior felizmente o senhor mantém as pernas livres de lesão e com uma boa qualidade de vida neste momento que também é importante foi um caminho longo penoso mas conseguimos mantendo o foco sempre limpeza desbridamento boa abordagem local e obviamente o contexto do utente também sempre que possível é importante corrigirmos fatores de risco extrínsecos que possam influenciar neste processo não sei se Paulo neste caso merece algum comentário merece-me merece-me os parabéns pelas decisões que tomaste nomeadamente estávamos a falar de uma etiologia mista certo logo aqui a situação é complexa quer na sua vascularização mas também do outro lado estão todos os componentes da componente venosa que estavam aqui a conflituar há um dado muito interessante que eu gostava de partilhar contigo na segunda imagem que tu apresentas em que dizes que o doente não tolera e é preciso a preservança aquilo que tu dizes do doente não tolera nós não podemos obrigar o doente temos que negociar e efetivamente acreditar e perceber o quê tu conseguiste perceber que a solução única que tu tinhas efetivamente única eu não gosto de dizer única mas a solução adequada neste contexto sim seria efetivamente esta possibilidade e conseguir acompanhar e tu vês que na terceira e na quarta imagem nós já temos uma evolução em termos do que é uma mudança completa de leita ferida e claramente podemos ter aqui componentes fisiológicas do doente também que mudaram como dizias havia sempre instabilidade mas claramente tínhamos aqui uma componente do controle daquela carga bacteriana que teve um papel fundamental como sabemos para conseguir esta evolução e aqui francamente a preservarança do vosso trabalho de equipa mostra claramente que uma das situações mais complexas e vimos que posteriormente a cirurgia resolve a situação se quisermos da abordagem conservadora mostra que também conseguimos quase chegar à plenitude mas não conseguimos fazer muitas vezes no contexto de cuidados ou de primários daí os meus parabéns da tua abordagem e há que além além do contexto obviamente tem a ver com os recursos que todos nós temos que são diferentes e há uma assimetria muito grande e portanto também é um fator importante ora bem agora realmente aqui só um pequeno apontamento que vai no sentido estas fotos foram cortesia de uma colega da USF das ondas uma USF também com quem eu de vez em quando me pedem ajuda em alguns casos mais complexos e um dos casos mais complexos não tenho dados do contexto geral só sei que esta senhora tem uma obesidade tem múltiplas antecedentes lússicas de perna parece-me a mim também tem a ver um componente linfedema e como podem ver aqui tem uma dermatite irritativa em quase toda a perna tem aqui a lesão central esta lesão mais exuberante e aqui também claramente temos uma situação em que não tolera ou não pertence terapia compressiva e é muito difícil segundo a colega trabalhar esta parte da adesão da utenta a terapia compressiva e portanto ela liga-me e diz-me olha eu tenho esta foto não sei muito mais como é que é de fazer precisamos aqui de algum controle desta inflamação e esta pelda toda escuriada e eu sugiro-lhe então realmente colocação em toda a volta da perna do DACC catimete sorbacte e a respectiva ligadura de contenção que já era feita anteriormente aliás já foi tratado aqui um creme de zinco como podem ver aqui alguns resíduos na zona mais proximal e portanto a higienização da pele o mais neutra possível porque não queremos agredir mais a pele usar a um produto neutro e aplicação de toda esta situação e a colega partilhou depois comigo 32 dias após temos aqui uma perna completamente diferente ainda temos aqui muito edema temos que não há sendo assim vocês até conseguem perceber aqui algumas lipodestrofias aqui nestas áreas aqui que é mesmo do edema proteico que já está há tantos anos atrás mas conseguimos uma recuperação que eu posso achar bastante interessante aqui na perspetiva novamente pele hiperreativa muito difícil de tratar podia-se fazer corticoide mas às vezes só precisamos simplificar e pôr uns produtos mais neutros possíveis que não tenham tanta interferência e conseguimos um resultado também bastante interessante e seria então isto que eu tinha para partilhar convosco iria só deixar aqui algumas mensagens não sei Paulo se queres fazer algum comentário este é mesmo um caso singelo simplesmente para eu acho que tu tocaste no ponto fundamental na abordagem inicial que foi feito antes e depois às vezes nós complicamos o que é fácil e efetivamente a tua decisão aparece aqui porque pensaste nesse conjunto de características temos aqui uma dermatite irritativa temos aqui alguma reação já portanto a resposta provavelmente de qualquer outro produto poderíamos ter uma exacerbação da resposta inflamatória não quer dizer que a utilização de um antissete ou do que fosse colocado a seguir ou até mesmo um protetor ou o que fosse nós não sabemos a resposta mas na verdade tu foste pelo caminho mais simples e que presumo claramente que tenha sido a opção não presumo está aí claramente que foi a opção correta mas efetivamente é conseguimos de alguma forma sem haver alguma interação química certo em termos do ponto de vista fisiopatológico reduzimos o impacto ou alguma barreira que pudesse condicionar esta evolução e com o DACC SORBAC nós conseguimos efetivamente ou tu conseguiste aqui efetivamente que se houvesse algum controle até de uma situação fúngica algum agente oportunista que teríamos nesta situação controlar e efetivamente fazer com que houvesse um retrocesso em todo este processo que é isto que se preconiza evitar que haja uma complicação e efetivamente o sucesso é notório tenho alguma pena que não tenho as imagens do intermédio porque eu achava que era extremamente interessante conseguir ver esta evolução porque nós olhamos para o antes e depois e vemos aqui uma evolução fantástica e pela imagem eu não consigo perceber quase muito bem mas aqui nós conseguimos ver a imagem da lesão média que se nós reparamos para o lado esquerdo se calhar nós valorizamos a dermatite e não valorizamos a lesão portanto não sequer temos impacto que há ali uma lesão porque valorizamos só a parte proximal que está mais exuberante onde temos a inflamação e efetivamente percebemos que a lesão está mais abaixo portanto é importante perceber que aqui eu acho que nos teus casos e como um parte final dizer que desde o mais novo ao mais velho tu mostras aqui o exemplo claro e aquilo que é a simplicidade da atuação física estamos aqui a falar claramente de um produto que potencia as propriedades físicas do material para conseguir este controle que reduz de alguma forma ou de uma forma muito acentuada aquilo que poderão ser os efeitos mais adversos que podem ser encontrados noutras soluções não é o correto nem o incorreto mas eu acho que os teus casos mostram claramente o sucesso da tua opção terapêutica acima de tudo e do plano que definiste e assim sendo em jeito de conclusão são algumas take-home messages podemos concluir que realmente a utilização desta tecnologia é uma opção terapêutica local apontará que é para a prevenção que é para o tratamento da infecção local e feridas seja ela agudas ou de cicatrização difícil e para a obtenção dos melhores resultados nunca podemos esquecer os princípios gerais da população leita ferida mas isso é transversal transversal a qualquer tipo de opção terapêutica local inclusive o meu Paulo teve a oportunidade de partilhar até à famosíssima e amplamente utilizada terapia com a pressão negativa não existem para já registros de reações alérgicas nem nenhuma resistência a este tipo de tecnologia porque ela funciona por interação física e não por ação de interação com quer com o metabolismo da bactéria do fungo ou do vírus ou então por interação com a sua membrana celular e como já foi amplamente dito é seguro e pode ser usado em todas as faixas setárias portanto era isto que eu tinha para partilhar convosco espero que tenha sido realmente importante importante para e tenha sido contribuído para uma clarificação da melhor utilização dessa tecnologia e portanto estaremos disponíveis agora passo-te a bola Miguel para 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 muito obrigado a todos aos dois pelas excelentes apresentações que fizeram pronto vamos aproveitar aqui primeiro ao máximo em relação aos nossos produtos e queria-vos colocar três questões uma delas é quando estamos a falar da gestão do estado extremamente abundante em que nós usamos o superabsorbente em termos da SITI que será o CUTIMATE SORBIAN e realizar ao mesmo tempo essa gestão elevada do estudado com a tecnologia SORBIAN se tem alguma experiência alguma opinião sobre isso eu posso eu posso abordar já de início eu tenho muita experiência efetivamente com SORBIAN e aqui claramente a junção dos dois e aqui prende-se eu tenho um estudado aumentado e claramente que na fase inicial estamos a falar de propriedades físicas como falamos aqui do C do DACC que vai efetivamente ter ação se quisermos física mas efetivamente aquilo que nós vamos ter depois com a gestão do estudado é extremamente importante que este peso secundário tenha uma capacidade enorme de absorção particularizar o SORBIAN aqui da minha experiência é muito bom em termos dos poliacrilados a rapidez de absorção e efetivamente pode potenciar como é óbvio o controlo de todo o estudado que está associado a uma ferida infectada portanto eu vejo aqui com muito bons olhos a utilização como PEN secundário um super absorvente quando nós falamos do estudado mais moderado não tão abundante estamos a falar das espumas de poliuretano neste caso nós temos o CUTIMET-SILTEC com uma elevada taxa de evaporação e podemos nivelar este PEN secundário entre um mais estudado com o SORBIAN e um com estudado moderado com o SILTEC o facto deste SILTEC ter esta taxa de evaporação acham positiva a utilização ao mesmo tempo também com o SORBIAN É assim quando nós temos feridas eu não sei posso começar agora na situação das feridas o estudado é sempre um desafio tremendo vamos lá ver e portanto o seu equilíbrio é essencial nós temos que neste tipo de feridas estamos a falar de infecção e efetivamente nós precisamos de equilibrar o estudado e a fluidez ou a maneira como o estudado passa para o PEN secundário é extremamente importante quer na sua o seu complemento líquido quer na sua parte proteica porque nós temos muitas vezes é uma boa absorção da parte líquida mas a parte proteica fica para trás e fica acumulado no leito de ferida e então nós temos que desbridar e conseguirmos manter para manter o leito de ferida limpo enquanto que os acrilatos são extremamente rápidos a absorver e até conseguem fazer o soft de brining que o Paulo até demonstrou na apresentação que ele fez se usarmos os acrilatos numa ferida moderadamente ou pouco e estudatia vai desidratá-la isso não é uma hipótese então aí a espuma realmente tem um efeito mais interessante e que o facto de uma taxa de uma elevada taxa de evaporação permite o que é a espuma como tem um interface como falámos há pouco delicado para o leito de ferida permite não ser demasiado lesiva nem agressiva para a ferida nem aderir que é uma coisa importante também e depois ao evaporar aumenta a sua capacidade de absorver mais algum estudado e isso equilibra digamos assim torna a espuma um pouco entre aspas inteligente ou seja acaba por ser capaz de gerir a parte mais líquida do estudado conforme a necessidade que a ferida tem obviamente que depois se nós por exemplo aplicarmos algo por cima da espuma isso vai afetar a sua capacidade e aí vamos atribuir se não tivermos realmente essa sensibilidade depois vamos dizer que a espuma que não está a funcionar bem fomos nós que depois colocámos por cima impedimos essa função da espuma deixa-me só dar um comentário aqui de uma experiência também que tenho e pode colidir com esta situação muitas vezes nós quando falamos do penso secundário e aqui é importante perceber também que o DAACC como é colocado muitas vezes eu já encontrei muitas vezes ele extremamente dobrado o que é que significa ele extremamente dobrado não vamos tirar a partir disto não vamos ter benefício na sua utilização porque ele vai passar a ser oclusivo isto é porque tapa todas as perfurações portanto e aqui é importante esta junção aquilo que é esta gestão do enxudado também é importante que consigamos observar por exemplo a viscosidade e perceber que por exemplo a perfuração que tem o DAACC permite facilmente que o enxudado passe e que passe quer seja para um penso secundário neste caso um poliortano quer sejam os acrelatos e isso é importante agora deixar esta esta experiência que muitas vezes se torna negativa não pelo produto mas sim pela má utilização isto é uma dica que é importante baixar exatamente portanto para terminar as questões que têm sido orientadas aos nossos produtos eu gostava de falar sobre os moladores proteados no caso da ACT estamos a falar do cutimê de piona ou seja que estamos a fazer um boost a feridas estagnadas e teremos que criar esse boost e a prevenção ou mesmo o controle da carga bacteriana se tem alguma opinião ou alguma utilização desse tipo de produtos ou desse tipo de utilização concomitante das duas estratégias eu acho que é uma Paulo posso desculpa que eu nem perguntei deixa a vontade força e da experiência que tenho com a piona há aqui um dado que é uma ruptura com aquilo que era a conceptualização que era efetivamente eu pensava inicialmente por exemplo a utilização primariamente do DAACC e depois o epiona e claramente aqui a inversão daquilo que é proposto e isto é muito importante ser realçado porque às vezes a má utilização mais uma vez e como a mim fala de má utilização é complexo em termos de abordagem isto é eu primeiro vou tentar modelar e aquela alimentação o tal boost que tu falas Miguel no sentido de conseguir neutralizar e manter aqui o equilíbrio das metaloproteinases que estão ali associadas para assim depois elas ficarem retidas no DAACC portanto a complementaridade das duas no que é a parte infecciosa será um trabalho em equipa entre aspas que pode ter um potencial muito grande agora por isso é que eu digo que é uma revolução do conceito do que é a abordagem da ferida da ferida infectada que merece a atenção e experimentar nomeadamente o que é essa situação que me parece uma solução bastante positiva neste campo não sei se tenho na tempo Miguel só para dar aqui temos mais dois minutos para terminar já estamos em cima da hora dois minutos então eu só vou tentar gastar apenas um ou meio todos nós temos a noção que quando usamos produtos bioativos eles são bioativos para os dois lados para as bactérias e para o o tecido humano que lá está na ferida só nos interessa é ativo ao tecido humano daí que a utilização de produtos que controlem as proteases e as proteases as bactérias também produzem proteases efetivamente e portanto nós queremos realmente com os colagénios e com a matriz do catimata piona que vai fazer realmente um boost mas se a carga microbiana se o microbioma estiver desadequado tendendo mais para a virulência de algumas estirpes vai desequilibrar ainda mais e vai potenciar a infecção daí que a associação de um produto antimicrobiano com um modelador protease ou então com um produto violativo é absolutamente muito importante principalmente numa fase inicial que estamos a fazer este tipo de abordagem está bem e portanto é fundamental que outro aspecto é que isto não é para tratar feridas infectadas é fundamental que se ressalve bem este aspecto estamos basicamente a falar de feridas estagnadas que temos que temos esse processo de metal protease e vamos usar a Sorbact por cima para controlar as protease e evitar o restimento da flora microbiária como é lógico pronto e o resto é uma grande de vocês pela excelente interpretação que estiveram neste webinar para terminar eu só vou dar três dicas ou seja que são as recomendações da empresa relativamente à utilização do Sorbact deixa eu ver se eu consigo fazer isto eu acho que consigo estão a ver o meu 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 basicamente em relação ao o que o time é de em relação ao o time de o sorbact nós temos três três premissas uma delas ela tem que estar em contacto com leite ferida com exceção que o Paulo estava um bocadinho a falar quando usamos o epiona o epiona será colocado diretamente sobre leite ferida e sobreposto com o epiona portanto é a única alteração que tem mas fora a utilização do dole de proteases portanto ele é colocado diretamente sobre leite ferida nesse leite ferida nós não podemos aplicar pomadas com base lipídica porque elas vão neutralizar a capacidade da tração do próprio do condimento de sorbact e também não podemos utilizar em feridas completamente secas com ausência completa de umidade porque ele vai precisar desse meio líquido para poder transportar e depois captar a carga bacteriana aproveitando só mais as apresentações só mesmo para terminar portanto o sorbact o cotimed sorbact é apresentado em várias em várias em várias em várias tipologias uma delas é a gase que foi a que vocês usaram nas vossas apresentações nos vossos nos vossos textos que apresentaram existe também com compressa portanto já associado o sorbact com a compressa existem ligaduras que será mais fácil para tonalizações temos também cotimed com o sorbacto de gel que a utilização deste produto vamos usar a capacidade que ele tem de controle da carga bacteriana e poder de alguma maneira controlar e ter alguma gelificação da própria ferida temos também uma apresentação em tampões e também temos o pencirúrgico que será o de sorbacto para a aplicação direta sobre o pencirúrgico não sei se há alguma coisa a dizer sou surpreendido sobre as existências das apresentações em termos de sorbacto e resta-me desejar a toda a gente um bom resto de dia que tenham gostado e convidá-los com as próximas webinars da ECT muito obrigado a todos muito obrigado obrigado